Olha só pessoal, há 6 meses atrás o Hulk BR tava aprontando na internet de novo E acontece que ele acabou entrando em uma cal com o Haluka Sabe, eu não gosto do Hulk BR, vocês sabem Ele já fez muitas coisas zoadas, já literalmente acabou com sonhos e pessoas que queriam ter um canal aqui no YouTube Mas eu sempre falo que a gente não deve se diminuir assim ao Hulk BR Entretanto, naquela época o Haluka entrou em cal com ele e decidiu que ia gravar um vídeo assim manipulando o cara Fingindo ser literalmente outra pessoa Até o Hulk BR se apaixonar E então revelar coisas pessoais Tem uma série bem legal, um filme que eu gosto de ver também Que é de fetiche essas paradas Bacana, o que você quiser a gente pode ver junto Será que nós temos as mesmas loucuras? Eu acho que é o destino, cara Você pode falar comigo a hora que você quiser A gente joga um mindzinho, constrói o mundo Sei lá, bacana Sim, claro mano, a gente pode jogar assim Você vai aí De fato, desde o início da conversa o Hulk BR já se mostrou uma pessoa assim completamente estranha Querendo assistir filmes e animes sabe que são de fetiches E tudo bem se ele quiser assistir isso com uma pessoa que ele namora ou se ela tem intimidade Mas ele tinha acabado de conhecer o Haluka Era realmente uma situação bem estranha Depois de 9 horas ou muito tempo do Haluka em cá com o Hulk BR Assistindo filmes, vendo animes e tudo mais Eles começaram a falar de intimidades Os dias foram passando, sabe? E então o Hulk começou a falar provavelmente as maiores intimidades ali da vida dele Coisa que obviamente eu não vou mostrar aqui Mas sendo sincero com vocês, pessoal Eu achei que esse vídeo aí que o Haluka postou Um tanto quanto criminoso Porque sim, o Hulk BR, cara, é um bosta Mas tu manipular ele e ficar horas e horas conversando com o cara Pra depois postar um vídeo expondo coisas pessoais literalmente dele No que que isso vai agregar? No que que isso vai mudar? Engraçado que o Hulk BR tinha acabado de participar de um podcast Cara, que ele tinha dito que ele tava com depressão Daí tu imagina Tu começa a falar com uma pessoa que parece bem legal Mesmo tu sendo muito estranho E então dias depois O dia que eu trollei o Hulk BR KKKK Obviamente nos comentários assim todo mundo reagiu do jeito mais normal possível Nossa, o Haluka trollou o Hulk BR Realmente o Haluka é um trollão Será que ninguém pensou que isso é crime? Sinceramente, eu acho que eu entendo Eu acho que a minha opinião em relação a esse vídeo pode ser um pouco impopular sim A gente tá falando do Hulk BR Entre aspas, ele merece, não merece? Nesse momento eu já tinha uma opinião Ninguém deve manipular fingindo ser outra pessoa E depois postar na internet as intimidades de alguém Algumas pessoas podem falar que canal de opinião é horrível Mas se tem um conteúdo que é o pior do mundo, sinceramente é esse aqui Pegar uma pessoa, virar amigo dele, pegar confiança Mesmo que a pessoa seja uma pessoa muito estranha E depois expor tudo na internet Quando a pessoa que conversou ali contigo na verdade não tava cometendo nenhum crime Só tava sendo realmente super estranho e cringe Depois desse vídeo do Haluka eu realmente parei de assistir o canal pro completo Não que eu assistisse antes, sabe? É porque naquele momento eu pensei que realmente a coisa não era pra mim Se todo mundo tá comemorando nos comentários que o Hulk BR foi trollado entre aspas E eu tô achando que isso foi até mesmo criminoso Olha o extremo As pessoas acham engraçado e eu acho criminoso Então eu parei de assistir O conteúdo realmente não fazia sentido pra mim Até que um outro vídeo me foi recomendado Dando ideia na mãe do moleque até ele tiltar Fui longe demais e ela se apaixonou de verdade Eu acho que o Haluka realmente pode ter gravado assim alguns vídeos desse jeito Talvez com pessoas que merecem, por assim dizer Se por exemplo ele faz um vídeo assim no Discord, grupo público E tem uma pessoa realmente falando coisas horríveis de fato Falando coisas criminosas e não intimidades O Haluka realmente vai ter muito mais razão sem dúvidas Mas nesse vídeo da mãe, por exemplo Aparentemente tinha um cara no servidor do Haluka Que era muito fã dele, sabe? Realmente muito E esse cara ficava mostrando a mãe dele, sei lá porquê, mano Pra chamar atenção Acontece que o Haluka conseguiu o contato da mãe do cara E começou a conversar com ela Foram dias e dias conversando realmente com a mãe do cara Até a mãe começar a se sentir íntima com o Haluka Na verdade meio que dá a entender assim Que ela ficou até meio apaixonadinha Começou a mandar áudio, sabe? Algumas fotos Nada absurdamente pessoal foi mostrado no vídeo Mas mesmo assim, de qualquer forma Tu manipular uma pessoa e fazê-la se apaixonar por ti Pra ti gravar um conteúdo e postar no YouTube E conseguir algumas visualizações Pra mim realmente tá fora de cogitação, não faz sentido Inicialmente eu também sei mesmo que o vídeo poderia ser combinado Porque nenhuma pessoa normal iria fazer um conteúdo assim Mas eu acho que não é o caso Porque eu achei um comentário aqui Que aparentemente é do filho da senhora E um vídeo resposta do G.L O que talvez mostra que realmente o vídeo não era armado E a coisa não ficou muito boa não, pelo amor de Deus, né? Nossa, Toshi, quem que é G.L? Então, agora a gente entra no caso Que realmente desencadeou esse vídeo aqui Que é, entre aspas assim, mais uma vítima do Haluka Mais uma vez o Haluka decidiu se aproximar de uma pessoa Fica próximo assim, manipulando, sabe? Pra criar conteúdo Só que dessa vez a pessoa ali, cara Decidiu não ficar quieta e fez sim um vídeo resposta Até então, digamos que a gente pode pensar uma coisa, sabe? Pra ser mais leve Como todo vídeo que o Haluka fazia, pessoal Todo mundo batia palma realmente nos comentários Como se fosse a coisa mais normal do mundo Ha, 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 é o Hulk BR Pode humilhar aí tranquilamente Mensagens privadas, né? Não dá nada O Haluka podia pensar que fazer esses vídeos aí Era normal, algo não nocivo Entretanto, agora no caso do Jean O público realmente começou a perceber Que esse tipo de conteúdo é absurdamente nocivo Mas até então, eu não ia gravar sobre isso Porque eu pensava Beleza, mano O Haluka é inteligente, sabe? Ele vai perceber que esse conteúdo É literalmente ilegal Ilegal, mano E vai parar de fazer, sabe? Certamente ele vai se desculpar, mano E é isso Bola pra frente Tamo junto Continua o jogo Dali Grêmio Mas não Pelo contrário O Haluka literalmente posta um vídeo de 20 minutos respondendo Fala um monte de bobagem Mesmo depois de manipular, gente Uma galera em carro pra virar conteúdo Ele acha que ele tem razão Ele fala um monte de pontos Isso Eu acho que é a coisa mais ridícula que eu já vi na internet Provavelmente o conteúdo mais tóxico que eu já vi Literalmente uma pessoa manipulando outras E expondo pra ganhar dinheiro Me desculpa, cara Mas parece assim Vendo realmente parece coisa de psicopata Que não consegue ter empatia E só liga pra si mesmo Essa é a realidade Antes de eu entrar mais a fundo nessa história E começarmos assim, de fato Vocês vão ter que ver um anúncio bem legalzinho, tá? Até porque se o Haluka bota anúncio da empresa Em um vídeo resposta Eu acho que eu também posto nesse aqui, né? Antes da gente continuar Me fala aí o quanto da internet que tu usa por dia Eu acho que tu usa bastante assim como eu E é por isso mesmo que esse vídeo aqui Tá sendo patrocinado, pessoal Pela Honey Game Fazendo o download da Honey Game Tu consegue ganhar alguns dólares, pessoal Só usando a tua internet O ativo, o aplicativo E então as abelhinhas Assim vão começar a trabalhar Obviamente tu não vai ficar rico Nem perto disso Mas quanto mais tu usar a tua internet Mais tu vai juntar E o melhor de tudo É que tu consegue ligar vários dispositivos Na mesma conta Ou seja Se tu pegar o celular da tua mãe Do teu irmão Tu consegue conectar e ganhar ainda mais Enquanto eles usarem a internet Vocês vão estar juntando alguns centavinhos E quando tu chegar em 20 dólares Tu já vai conseguir sacar E 20 dólares parece meio longe, eu sei Ainda mais começando no zero, né Entretanto, tu não vai começar no zero não Porque inscrito meu não começa do zero Usando meu código UTOPIA Ou meu link aí na descrição Tu já vai começar com 5 dólares Ou seja Praticamente 25 reais E de graça, cara É pra ti só clicar no link Eu sempre falo Sabe, tu não tem nada Realmente a perder Gente, só a ganhar usando a Honey Game Então não perde essa oportunidade, tá bom Confere a descrição E bora continuar o vídeo É aquilo, né, pessoal Algumas pessoas têm medo De entrar em um relacionamento Daí outros vão lá e dizem assim Vai lá, mano, tenta O máximo que pode acontecer É a pessoa falar não Qual que é o teu medo? O meu medo é esse aqui 16 minutos de um gado Redpill famosinho Se humilhando KKKK Eu não aguento mais O Haluca começa o vídeo Falando que ele resolveu Expor um TikTok gado Que se autodenomina Redpill A gente já entra no vídeo Pensando que ele entrou em cá Quando aqueles caras estranhos Sabe que viralizam no TikTok Que sei lá, mano Ameaça a mulher E todo o resto que vocês já sabem Entretanto Não é bem assim, não O Haluca fala que conheceu Esse TikToker gado aí Redpill Por causa do Paulo Matias Um outro youtuber Que aparentemente O Paulo ia fazer uma festa De aniversário E ele fez um grupo Então ele botou o TikToker gado E também o Haluca No mesmo lugar E assim, obviamente O TikToker gado No caso Jean Conseguiu o número do Haluca E começou a incomodar ele Enfim, ele veio me chamar no privado Dizendo que tinha uma puta polêmica Envolvendo TikTokers E que ele precisava me contar em cá Aí eu aceitei Porque eu achei que a treta me envolvia Até porque não tem porquê Ele chegar falando isso Pra um estranho do nada Mas foi exatamente o que ele fez Você se lembra o pessoal Que o Metaforando falou Que quando uma pessoa tá mentindo Assim, ela costuma desviar o olhar Eu tiro tudo de mal realmente Que eu já falei do Metaforando Porque a quantia de desviadas De olhares pessoal Que vai ter nesses vídeos aqui Gente, é bem doideira, viu Até porque não tem porquê Ele chegar falando isso Pra um estranho do nada É, é bem estranho Porque na verdade Não foi bem assim Mas foi isso que o Haluca Contou no primeiro vídeo Que esse TikToker aí Chegou do nada Sem nunca terem conversado antes, sabe E então Então eles foram cá no Discord A primeira conversa Que o Haluca mostra É isso aqui E aí não demorou muito Ele começou a falar O que ele realmente queria comigo Achei interessante Tu vir pra cá Passar uma temporada Eu até pagaria A tua Ironberg Tu viria comigo, né A gente iria de tarde A gente teria uma reunião Com o cara lá Como vocês podem ver É uma conversa completamente Assim, fora do contexto Que claramente foi cortada no meio Pra parecer mais estranha do que é O que comprova É claro que tá fora do contexto Além de ser muito óbvio, né É que o Jean Falou o cara lá Uma reunião com o cara lá Ou seja Eles estavam anteriormente Falando sobre alguém específico Tá totalmente fora do contexto Que isso? Eu e tu A gente aluga uma casinha Na humilde, tá ligado? Uns 2, 3 contos, né Tem que ver o valor Eu não sei quanto Tu tá disposto A gente comendo as comidas O dia a dia A gente indo pra academia Fazendo o TikTok Tu fazendo tuas lives Eu produzindo os meus vídeos E a gente crescendo assim Eu e tu Em um mês Já faz um estouro legal Na internet Mas aí Tudo que me falta também É tua proposta Pra mim Preparar isso Me preparar sobre isso Proposta no caso A minha confirmação Correto? Exatamente O que dá pra supor Nesse começo de conversa Que a gente não tem inteira É que o Jean Nesse momento Tava falando sobre trabalho Aparentemente ele queria morar Com o Haluka Pros dois começarem Na academia Fazerem vídeos e viralizarem Sabe? Garem uma grana Se você não sabe Existem vários casais Assim nas redes sociais Que são fakes E moram juntos Cara pra fazer dinheiro Isso é bem padrão Eu não sei se era isso Exatamente que tava passando Na cabeça do Jean Eu realmente não sei Mas claramente Ele se sentia muito atraído Pelo Haluka E também tava bem apaixonado Por assim dizer Depois ele começa a dizer Que fica tímido assim Antes de falar com o Haluka É... Fiquei um pouco tímido agora Tu gosta de genta aí? Não sei Tu gosta, mano Não, não, não Fiquei um pouco tímido Por... Estar na sua presença Por quê? Não, porque eu gosto de você Mas cara Você gosta de mim? Uhum Tenho um gostinho por ti Eu realmente tenho interesse Em ti, Haluka Caralho, mano Eu acho que eu sou gay Tu tava o quê? Cogitando em virar passivo, mano? Mano Tá... Tá... As... As coisas estão lá boas Nesse momento Eu já tava muito puto Assistindo esse vídeo Porque claramente É uma intimidade do cara Sabe? Na verdade Aparentemente Essa era a primeira vez Que o Jean tava saindo Meio que do armário Assim E na verdade Ele foi expulso Totalmente do armário Mas a gente tem que ver Uma coisa Sim, o Jean tava falando Intimidades Entretanto Dá uma olhada nisso aqui Vocês percebem a diferença Aí eu puxei aqui No vídeo de forma diferente Ele fecha a cara Como se o Jean Tivesse falado coisas Que deixaram ele muito brabo E isso é um ponto importante Em nenhum momento Durante a cal Durante toda a cal Que foi mostrada Em nenhum momento Ele falou tipo Para, mano Eu não quero flertar contigo Eu não quero fazer nada Muito pelo contrário Na verdade Ele meio que dava a corda Assim pro Jean E incentivava Vem aqui E dá um beijo Na minha boca Então Eu vou te perguntar Agora, cara Se tu tá em cal Com uma pessoa Faz horas E tu tá literalmente Dando em cima Nessa pessoa Se ela falar, mano Vem aqui E dá um beijo Na minha boca Então Naturalmente Tu vai achar Que ela tá gostando Pelo menos um pouco De ti Não é possível Que tu vai achar Que essa pessoa Tem nojo de ti Tá ligado Não faz sentido E eu acho que Nesse momento aqui Foi a primeira vez Que o Haluka Citou de quem Quer aquela voz No caso do Jean L Se você não sabe O Jean foi o criador De Minecraft pessoal Muitos anos atrás Ele era bem famoso Sabe, gravou com o Resende Foi da ADR O maluco já fez Até mesmo funk E durante toda essa call Aí é basicamente O Jean se enfrentando Realmente de uma forma Muito cringe E o Haluka manipulando Mutando, sabe Pra ficar dando risadinhas Mas nunca Em nenhum momento Mesmo ele chegou no Jean E falou que não tava gostando Porque o objetivo É realmente esse Fingir, sabe Ser uma coisa Que tu não é Pra depois postar um vídeo Humilhando alguém Exatamente igual Os outros vídeos Que eu citei Pessoal do HulkBR Ou o da senhora No final do vídeo O Haluka mostrou as fotos Do Jean E falou quem ele era Mas foi censurado Pelo aplicativo do YouTube E não no editor Basicamente ele percebeu O que tava fazendo E mudou, sabe Mas além de expor A conversa privada Que é crime Ainda ligou, sabe A cara com a pessoa Pra realmente completar, né Cara, conseguir Humilhação assim Publicamente Pra milhares de pessoas Eu abri esse vídeo No momento que ele foi lançado Cara, eu fui dar uma olhada Nos comentários Mais uma vez O pessoal ainda Usando o Haluka Nossa, Haluka Como teu canto Vai ficar em cá Com esse cara A Haluka realmente Tem muita paciência E sei lá o que E mais uma vez Sabe, poucos comentários Assim falando sobre Realmente o quão podre Esse tipo de conteúdo Até que dessa vez A pessoa que apareceu No vídeo como eu falei Resolveu fazer algo contra O Jean, o pessoal Postou um vídeo resposta Mas antes do Jean Postar esse vídeo resposta Eu vou falar pra vocês, mano O cara tava realmente Muito mal Na minha vida como criador Já falei com vários youtubers Tá ligado E eu já conversei com o Jean antes Na verdade eu conversei com o Jean Assim o mesmo tanto Que eu conversei com o Haluka Ou seja, quase nada Mas daí eu entrei no Twitter Do Jean Pra ver o que tava acontecendo E ele tava postando vídeos Realmente assim Surtando, mano Chorando e apavorado, sabe Porque tudo que ele fez Aquele momento Realmente tinha sido Ser cringe e uma calma E ele tava sendo exposto Pra mais de 100 mil pessoas E as pessoas Tavam falando coisas absurdas Pô, é assim O cara tinha passado no Minecraft Algumas pessoas realmente Cresceram assistindo ele Então imagina tudo isso Ser manchado, mano Por conta disso Por conta de uma calma No Discord Pra sempre ele seria citado Como o assediador Porque era assim Que o pessoal tava chamando ele Nos comentários Nossa, ele assediou E sei lá o que Quando na verdade Ele só tava flertando, mano De uma forma muito cringe Enquanto uma pessoa Tava manipulando ele Mas WTF Aparentemente ele é o errado, né Pro meu vídeo não ficar Absurdamente longo, pessoal Eu vou direto lá Pro vídeo resposta Que o Haluka fez pro Jean Porque daí a gente já vê O que o Jean falou E que o Haluka respondeu Mas eu já vou falar uma coisa Assim que o Haluka postou Esse vídeo Naturalmente a maioria Das pessoas pessoal Que assistiram o vídeo Pelo menos Ficaram contra ele, mano Porque simplesmente Ele não admitiu erro No vídeo, não E tentou argumentar, sabe Sobre o que simplesmente Não tinha argumento E então o Haluka Privou esse vídeo Resposta Se eu não me engano O Haluka disse Que privou esse vídeo Por conta que estavam Atacando ele pessoalmente Com comentários homofóbicos E maldades assim, sabe A minha opinião É que ele não privou Por conta disso, não Que ele privou Porque realmente Tavam ganhando muito No argumento Ali nos comentários E é muito mais fácil Fudir da responsabilidade Do que assumir o erro Até porque Pra assumir um erro Não pode ter um ego Do tamanho de um planeta, né E sim, realmente Poderiam ter comentários homofóbicos Mas pau no cu O cara de quem é homofóbico Faz comentários homofóbicos Depois o Haluka Descrivou o vídeo Mas com os comentários privados E depois finalmente Ele liberou os comentários Pode ser porque O patrocinador Queria o link ali, né Não sei O Haluka fala Fala sério Que eu vou ter que fazer esse vídeo Pois é, né Sério que depois É cometer um crime E divulgar mensagens privadas Com o intuito De ganhar dinheiro Humilhando outra pessoa Será que eu vou ter que comentar Sobre isso? Meu Deus, eu não quero A primeira coisa que o Haluka Comenta nesse vídeo Resposta aí É sobre o Jean Ser hétero, gay ou bi O Haluka falou Que ele já tinha revelado Pro Jean Que ele é biologicamente mulher E por isso que Supostamente ele não tirou Jean do armário Com um vídeo criminoso Porque o Jean seria hétero Mas olha só Essa parte aqui Eu não sei Ô Haluka Tu disse que era mulher Pra sua infelicidade Eu não sou homem, cara Mas que bom Que bom Presta atenção no diálogo Haluka Tu disse que era mulher O Haluka diz então Pra sua infelicidade Eu não sou homem, cara Daí o Jean fala assim Mas que bom Que bom que tu não é homem Porque nesse momento O Haluka confirma pra ele Que é biologicamente mulher Mas de qualquer forma Mesmo se fosse biologicamente homem O Jean já tava ali O Jean falou assim Que bom que não é homem Porque pela primeira vez Certamente, pessoal Ele tava se abrindo Sabe sobre ser bi Porque independente do Haluka Ser homem ou ser mulher Biologicamente Ele tava afim Ou seja Provavelmente o cara é bi Mas o Haluka fala Que isso aí é uma carterada LGBT Que o cara não pode ser bi Ou gay Ele não pode ser nada Ele é hétero 100% E que isso, mano Quem é tu pra dizer O que que outra pessoa é, sabe? Eu acho que justamente Por tu ser do grupo LGBT Tu deve entender Que tem algumas pessoas Que tem muita dificuldade Sabe de se abrirem sobre isso E realmente conseguirem ser Quem elas realmente são Daí imagina Um cara começa a se encontrar E é exposto desse jeito Na internet Pelo menos Essa é a minha interpretação Da conversa Mas é aquela coisa Não é como se isso Alterasse alguma coisa A gente tá só aqui Argumentando sobre detalhes Se o Jean é hétero Gay ou bi A gente não deveria Tá discutindo sobre ele Porque isso nem deveria ser pauta Essa conversa Deveria ser privada E quem será que divulgou Pra ganhar visibilidade Na internet, né? Mas vamos continuar E eu mesmo mantendo o respeito Tu usa isso Como se eu estivesse te zoando Respeito é a última coisa Que tu teve, meu cabaço Até porque ele sempre Me tratou no pronome correto Antes disso Ele só começou a bugar Pra falar o meu pronome Corretamente Quando eu falei pra ele Que eu era biologicamente mulher Eu considero isso aí Infelizmente Talvez a coisa mais normal do mundo Acontece que aparentemente O Jean pensava Que tu era biologicamente masculino O que confirma mais A tese do Bi Porque ele já tava ali Conversando, né? Mas é muito natural Uma pessoa bugar E não saber qual pronome usar E pessoas que não tem Sabe nenhum amigo ou conhecido Que não se identificam Com o próprio gênero biológico E a partir do momento Que tu manda um monte de informação Assim na cabeça de alguém Que tá flertando, mano Todo bugado Para combinar, mano O Jean também tava falando Claramente bem arrastado Todo estranho mesmo Dá pra ver que eu acho Pelo menos que ele não tava Muito bem, não E depois ele mostrou Alguns remédios que ele tava tomando Antidepressivos O pessoal ia ter mesmo remédio Por conta da doença que ele tem Se tu tomou remédio, cara Tu tá chapado de remédio Tu acha que tu vai acertar Mesmo o pronome, cara Numa cal no Discord A pessoa fica confusa Mais uma vez É por conta disso, cara Um erro de pronome Que tu vai expor, assim Cara, intimidades E conversas privadas E depois, ainda por cima Pra continuar O Jean mostra conversas Que ele teve muitos meses Antes daquele grupo do aniversário Lá que o Haluka Contou no vídeo dele Ou seja, o Haluka mentiu Insinuando que o maluco do nada Redpill entrou em contato com ele Quando na verdade Eles já conversavam por meses O Haluka disse que sempre Ignorava o Jean Mas de qualquer forma Nossa, a história já mudou Antigamente era por causa De um grupo E agora faz mais sentido A conversa, né Não foi do nada Isso foi realmente Só uma historiezinha, assim Pra ele ficar como Redpill, sabe Ficar mais maldoso Mais perseguidor Visualização E olha que interessante O Haluka mostrou essa print Que pessoal do TikTok Que o Jean mandou O número do WhatsApp dele Mas olha só o que diz em cima O Jean escreveu Meu futuro namorado aqui Oxi, mandou um monte de risadinha Certamente isso é um fretezinho Não é mal, né Mas vocês viram o pronome Que o Jean usou Pronome masculino Namorado Se o cara fosse 500% hétero Mano, Redpill, sei lá o que Vocês acham que ele ia botar namorado? Não, mas realmente Ele é 100% hétero, né Não pode A carteirada é LGBT Dia 16 de janeiro Ou seja, depois da cal O Haluka mandou essa mensagem aqui Chamando o Jean DBB Espera, eu acho que o Jean Já é bem grandinho, né Porque será que chamou DBB? Estranho Peraí, o teu medo de postar esse vídeo aí Foi porque amiguinhos iriam defender o Jean? Tu não ficou pensando em não postar esse vídeo aí Simplesmente porque tu estaria cometendo um crime Postando ele? Ou sei lá, mano Porque tu iria botar um cara Que não fez nada da maldade, pelo menos? Por teu público literalmente humilhar? Ou não? É sobre ti, né Porque amiguinhos vão defender Gente, como eu faço em todos os meus vídeos do canal Eu pensei Eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram Porque assim, cara Na minha cabeça era o seguinte Se ele tava tentando me comprar com dinheiro Sem eu estar mostrando reciprocidade Peraí, onde que o Jean tentou comprar alguém com dinheiro? E como assim sem mostrar reciprocidade? Ficar horas em cal com uma pessoa E ainda ficar dando risada Falando coisas pra instigar o cara claramente Em vez de sair da cal e vazar Isso aí não é reciprocidade, mano? Oxi A não ser que seja numa parte da cal que tu não mostrou Ele também não tentou até comprar, na minha opinião E me desculpa se eu confiar em você Me desculpa Eu acreditava que tu gostava de mim Baseado em quê, seu filho da... Nossa, ele tá brabo Baseado em quê? Eu já não falei, mano? Eu nunca fiquei em cal com uma pessoa que eu não gostasse, sabe? Imagina, eu odeio alguém E fico três horas em cal com essa pessoa Se uma pessoa tá me cantando durante três horas numa cal E eu não apertar o botão pra sair da cal, pessoal O que que parece, sinceramente? Dá pra ele interpretar dessa forma, pessoal, tranquilamente De me aproximar da pessoa Eu sou exposto a mais de cem mil pessoas Não foi a primeira tentativa Ele me chamou até pra ir na BGS com ele Só que eu deixei ele no vácuo Ele que não se tocava Mas como assim? Não era uma pessoa que do nada Te chamou em um grupo do aniversário? Você me menciona assim Durante o vídeo você fala meu nome How do you know? How do you know? Jean, Jean, Anne Sim, eu mencionei seu nome Porque você é uma figura pública E tu achou que não tinha problema Não só isso Você deixa algumas fotos minhas passando São fotos que tinham no seu próprio Instagram stories Então eu não tava expondo nada Que já não tivesse exposto Esse argumento aqui, pessoal Realmente me fez querer fazer o Enem E concorrer contra o Haluka Porque que tipo de interpretação é essa? Seguindo essa mesma interpretação Eu posso invadir a casa do Felipe Neto O pessoal gravar ele fazendo qualquer coisa Durante semanas E depois postar na internet Sem problemas nenhum Sabe por quê? Porque ele é figura pública Dá pra fazer qualquer coisa Com uma figura pública, não é mesmo? Figura pública nem é gente Fui exposto numa conversa Que eu sentia que eu tinha total liberdade Pra falar o que eu quiser com essa pessoa Eu me sentia confortável falando com você Tão confortável que teve uma hora da cal Que você desconfiou que eu tava gravando, né? E sim, ele sabia que eu gravava esse tipo de vídeo Você não tá brincando com meus sentimentos Pra fazer um vídeo lá depois, né? Mas qual que é o problema disso aqui, Haluka? Na verdade, isso aqui fala mais sobre ti Do que sobre o Jean Porque mostra que tu não é uma pessoa confiável É um manipulador, simplesmente Tu ainda dá uma bela risada Tu não tá gravando pra fuder com meus sentimentos, né, Haluka? E o Haluka dá uma baita risada ali E daí é óbvio Certamente o Haluka falou que não, né? Tô gravando não, meu querido 16 minutos do Redpill Opa, finalmente então chegamos Nas coisas absurdas que o Jean L. fez Coisas absurdas que merecem ser expostas Por um mundo inteiro, uma conversa privada Primeira coisa da lista, tentou me comprar Vamos ver então o pessoal o Jean tentando comprar o Haluka Teria de tarde A gente teria uma reunião com o cara lá Minha conta bancária atualmente Ela tem uns De 90 a 110 mil reais Na minha conta bancária, tá? Na tua tem quanto, mais ou menos Se tu puder dizer Eu nunca disse que eu ganhava 100 mil por mês Não disse Não disse Minha conta bancária atualmente Ela tem uns De 90 a 110 mil reais Não disse Haluka, por favor, mano Por favor mesmo Onde que o Jean falou que ganha 100 mil reais por mês? Eu acho que a gente vai ter que fazer o Enem É o seguinte Questão número 2 O Enem 2023 Se o youtuber Jean L. tem 100 mil reais na sua conta bancária E não revelou em quantos meses juntou esse dinheiro Qual é a estimativa salarial mensal de Jean L. Opção número 1 Mil reais Opção número 2 100 mil reais Opção número 3 Não temos como saber O cara pode ter 100 mil reais na conta Cara, é ter juntado esses 100 mil reais aí durante 100 meses É claro que isso é só um exemplo Mas em nenhum momento ele falou que ganha 100 mil reais por mês Eu realmente não entendi Na verdade até tu mesmo falou brincando lá que tinha 200 mil reais Então se tu tem 200 mil reais na conta Naturalmente tu ganha 200 mil reais por mês Tem realmente uma diferença muito grande sobre isso Eu te ofereci uma ideia Uma proposta E que se você não gostou Era só recusar Só falar Se propor uma proposta Pra mim é eu recusar Beleza, ótimo Mas não foi só isso Aconteceu naquela causa Você sabe muito bem Se fosse uma proposta de emprego Como você disse Aquele vídeo nem estaria lá Haluca, meu filho Mano, para de olhar pro lado Assim o Metaforando vai saber Que tu tá mentindo, hein? Realmente linguagem corporal É algo interessante, né? Segunda coisa da lista É porque o GL pessoal mereceu ser exposto Ele também falou do peso do Haluca Isso aí é mais uma questão que na minha opinião Não faz sentido Eu vou explicar o motivo pra vocês O Haluca tem sim problemas em relação ao peso dele Isso é realmente sério, pessoal Ninguém tem que brincar com isso Mas quando o Jean falou em relação ao peso do Haluca E tá falando simplesmente sobre academia Se você já foi na academia alguma vez Ou já falaram com alguém Que tava planejando exercícios pra vocês A pessoa com certeza, mano Já perguntou teu peso alguma vez na vida E sim, Haluca Tu falou teu peso pra ele E não só pro Jean Mas tu também botou no vídeo O que não faz muito sentido Se tu tem problemas, eu acho, né? Não sei Mas a questão é O Jean sabia que tu tinha problemas com o teu peso? Se ele sabia, eu acho que realmente Ele poderia não ter comentado sobre isso Mas mesmo uma pessoa sabendo Às vezes ele pode não entender muito bem Agora, se tu nunca havia contado pro Jean sobre isso Significa que ele não tinha como adivinhar Que tu tem esse problema? Se ele perguntou teu peso Cara, não foi na maldade Ele tava falando sobre academia Agora, a terceira coisa Nossa, errou teu pronome Sim, será que errar o pronome, cara Vale toda essa humilhação? Eu só fui um cara ansioso Não, ansioso sou eu Tu só foi babaca mesmo Eu realmente tenho medo de ninguém escutar meu lado De pensarem que aquele vídeo de 16 minutos resume tudo o que eu sou Mas o que eu podia fazer é isso Você tem tanto medo assim de escutar o seu lado? Por que que quando seus amigos se doeram por você E vieram me chamar Tentando pesar na minha mente Falando que você tava ameaçando de cometer suicídio Por causa do meu vídeo Sim, ele meteu essa Basicamente ele tava ameaçando de ir de arrastar pra cima Porque o gatilho pra isso seria o meu vídeo Obviamente eu não engoli isso Mas mesmo assim eu fui bem educado com os amigos dele E falei pra eles que se ele quisesse Resolver isso como adultos Eu daria palco pra ele no meu canal Pra gente ir uma cal Pra ele se justificar Inclusive se ele se desculpasse comigo nessa cal Eu estaria disposto a pedir desculpa pra ele também E a gente ficar numa boa, tá ligado? Porque como ele mesmo disse Ele não tá tendo visibilidade Nesses lados que ele tá mostrando dele Só que eu daria essa visibilidade pra ele Se ele quisesse A questão é que eu falei isso pra três amigos dele Que vieram atrás de mim E eu não tive resposta Ele não queria fazer isso Por que será? Por que será que ele não queria fazer isso, mano? Olha, por que será? Tu acha que ele ia entrar em cal contigo Depois de saber que tu é um manipulador absurdo? Pra gravar um vídeo pro teu canal? Ele teria que realmente ser muito burro pra isso Qualquer pessoa que confiar na verdade em ti É um pouquinho duvidoso, sabe? E o Jean aparentemente falou pros amigos Eu não sei se isso é verdade Que ele tava pensando em se matar Daí o Haluka acha que não é plausível E que na verdade isso aí seria uma chantagem emocional Que o Jean tava fazendo E meu Deus, mano Aparentemente é isso, né? O Jean não pode sentir nada O Jean é literalmente um robô O Jean falou que tava ansioso Não, ele não pode Porque o Haluka que tem ansiedade O Jean é bissexual? Claro que não, pessoal Até porque o Haluka é LGBT O Jean não pode ser O Jean também falou que tava passando por momentos difíceis Assim com os familiares Porque o pai dele tá internado e tudo mais E quando ele tava falando isso Ele não tava tentando diminuir o que ele fez Ele só tava desabafando claramente Porque tava meio que tudo assim acontecendo ao mesmo tempo Então o Haluka falou o seguinte Seu pai tá doente Sua mãe tá Logo, justifica Você ter se... Eu não entendo a conexão que tem uma coisa com a outra Uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara Você não pode ir lá e agredir alguém E falar que você fez isso Porque você tava com dor de garganta E num momento difícil Não tem nada a ver uma coisa com a outra É claro que eu tô dando um exemplo exagerado Mas só que vocês entenderam o que eu quis dizer Tá passando mal aí todas as semanas aí Tá tendo febre sempre Meu Deus, cara Na moral, esse cara precisa aprender a atuar melhor, velho Eu como uma pessoa que fez teatro por três anos Eu sinto uma leve dor física vendo isso, cara Na moral, cara Se você quiser eu até te faço contato do meu professor de teatro Porque eu realmente não tô conseguindo comprar essa atuação ridícula E então nesse momento a gente entra, pessoal Em mais um vídeo resposta do Haluka Porque enquanto eu tava fazendo esse vídeo aqui Pessoal, ele postou mais um E eu tô me sentindo realmente num manicômio Provavelmente nesse momento eu tô atado Pessoal com uma camisa de força Num quarto escuro E eu tô imaginando tudo isso Porque, sério, cada vez fica mais sem noção Uma resposta mais calma Também é meu último pronunciamento sobre esse assunto E sinceramente eu tô emocionado, olha só No último vídeo o Haluka tava de preto Todo mal encarado, sabe? E do mal Nesse vídeo, pessoal, ele é um anjinho Usando uma roupa branca que mais parece infantil Pra parecer, sabe, o mais inocente possível Isso é bem padrão, sabe? Quando uma pessoa erra Eu não tô falando que é errado Mas eu tô falando que é curioso mesmo Outra coisa que é curioso é que antes desse vídeo ia ser postado Meio dia, o JL postou nas redes sociais, pessoal, dele um vídeo Falando que sim, ele vai processar o Haluka Que tá com os dados e que tá começando a fazer o que realmente tem que ser feito Sinceramente, nos primeiros minutos ali do vídeo do Haluka Pra mim ele não falou nada demais Pelo menos não que eu não tenha comentado aqui E na minha opinião ele só reforçou coisas que não são verdades Como um belo disco de vinil arranhado Mas algumas partes são realmente interessantes Como, por exemplo Peraí, mano, o que que tem a ver? Há literalmente um vídeo atrás Que era dois dias atrás O Jean também falou sobre a família dele Que a família dele tava muito mal E que isso tava alquazenando ali estresse pra ele no momento E o Haluka teve zero empatia Falando praticamente que o Jean tava se vitimizando Que uma coisa não tinha nada a ver com a outra e tudo mais E agora ele usa a mesma cartada, entre aspas, da família doente Já que ele fala cartada, né? Tá passando mal aí todas as semanas aí Tá tendo febre sempre Meu Deus, cara, na moral Esse cara precisa aprender a atuar melhor, velho Eu, como uma pessoa que fez teatro por três anos Eu sinto uma leve dor física vendo isso, cara Tanto que no momento presente da minha vida A minha mãe tá pra fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco E apesar de eu nunca mostrar essas coisas Ou falar muito sobre isso Porque eu não gosto de misturar a minha vida pessoal Com a minha vida profissional Um dos motivos que eu demoro tanto pra postar vídeo no meu canal Ah, mas é que você não entende A vida pessoal dele tá rolando isso O pai dele tá Então, tipo, o pai dele tá doente Tira o fato de que ele foi babaca comigo Não entendi muito bem a ligação, tá ligado? Na moral, cara, se você quiser eu até te passo o contato do meu professor de teatro Porque eu realmente não tô conseguindo comprar essa atuação religiosa Tanto que no momento presente da minha vida A minha mãe tá pra fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco Que é o pior momento da minha vida Meu pai aí fez transplante de rinho aí Ah, entendi, entendi Seu pai tá doente, sua mãe tá... Logo, justifica você ter... Eu não entendo a conexão que tem uma coisa com a outra Ultimamente eu tô bem doente Meu pai fez um transplante de rinho agora Basicamente ele fica tentando pegar pro emocional Tanto que no momento presente da minha vida A minha mãe tá pra fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco Basicamente ele fica tentando pegar pro emocional Pro emocional Pro emocional Pro emocional Então assim, cara, usar a doença física Pra justificar um comportamento babaca Que nada tem a ver com a sua doença É no mínimo patético Tanto que no momento presente da minha vida A minha mãe tá pra fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco É no mínimo patético Depois o Haluka falou que ele tem anorexia nervosa Que no caso é o transtorno pessoal Que queria problemas em relação ao peso que a gente já tinha falado E ele falou que foi por conta disso aí Que ele respondeu de uma forma tão agressiva Por assim dizer, o vídeo do Jean Porque anorexia dá ansiedade, estresse e tudo mais E o Haluka também falou que nessa semana mesmo ele foi no médico Que a ambulância foi lá na casa dele pegar ele Porque realmente ele tava muito mal E assim, eu me considero empático, sabe? Eu tento entender o problema dos outros Eu tenho empatia, cara, com o Jean em relação ao pai dele Inclusive o pai dele, mano, gravou um vídeo assim Agradecendo a todo mundo Que o pessoal tava orando por ele e tudo mais E eu também entendo os sofrimentos do Haluka Todo mundo que tem ansiedade, pessoal, depressão Tem uma maior empatia, sabe? Com outras pessoas que também sofrem assim com problemas psicológicos Entretanto, é muito irônico E até mesmo hipocrisia E o pessoal Haluka botar isso aí Esperando que as pessoas tenham empatia Sendo que quando o Jean falou da família O Haluka reagiu falando sobre teatro Ah, que ele precisa de umas aulas de teatro Mano, literalmente, é verdade Sabe, o pai do cara realmente tá no hospital Agradecendo pelas orações E mesmo assim, o cara acha que isso não vai afetar o Jean Pô, mano, se teu pai tá no hospital Tu não vai ficar um pouco estressado pelo menos? Pra mim, sei lá, é o mínimo, tá ligado? E sim, a mesma coisa com o Haluka Entretanto, há quem diga que o Haluka mentiu sobre sempre ir no hospital E também que supostamente ele não foi essa semana Porque dá uma olhada nisso aqui O Haluka botou essa foto, né? Mas nesse vídeo aqui que mostra os stories do Haluka Sim, essa foto aí deu oito meses atrás Claro que isso não comprova que ele não vai sempre Mas será que esse áudio que o Haluka botou é dessa semana? Ou ele tá tentando, entre aspas, se vitimizar? Acontece que isso que eu tô falando, pessoal É o que acontece Quando uma pessoa mente muito e manipula muito Tu não consegue mais acreditar nessa pessoa Tudo que ela fala, mano, infelizmente, vira uma grande interrogação Sim, finalmente, pessoal, o Haluka privou o vídeo que fez sobre o Jean O primeiro Mas ele só fez isso depois de ser ameaçado de processo E depois de fazer dois vídeos de respostas Poderia ser muito mais fácil, sabe? Sim, o Jean vai processar o Haluka E ainda vai acontecer muita, muita coisa vai sair Eu não tenho dúvidas Segundo a psicologia, todo o excesso significa o oposto Ou seja, se ele precisa ficar falando o tempo todo Quanto ele é incrível Quanto ele é fabuloso, uau! Significa que, na real, ele tá gritando isso pra ele mesmo Porque, na verdade, ele não acredita Então ele tá tentando se convencer disso É como eu já diria o sábio, né, mano? Corrige a si mesmo antes de expor as suas inseguranças Porque se alguém tiver o mínimo de conhecimento de psicologia Vai ficar feião Isso aqui, Haluka, eu sinto que tu falou pra ti mesmo Tu fica fazendo esses vídeos manipulando todo mundo E fazendo todo mundo se apaixonar por ti Pra depois postar e ainda humilhar as pessoas na internet Mas qual será que é o motivo disso? Da onde que vem isso? Será que tem uma carência que precisa ser suprida Mas não se sabe como? Se o Jean errou, eu não tenho dúvidas O cara pode ter tentado comprar o Haluka Pode ter falado do peso Ou ter errado milhões de vezes o pronome Mas eu já dei minha opinião sobre isso Mas se vocês querem saber a minha opinião Esse conteúdo aí, gente, de psicopata Eu sou absurdamente contra E eu acho que isso aí não deveria estar no YouTube Pra qualquer pessoa que já foi em carro com o Haluka Ou é próximo dessa pessoa Tomem cuidado porque vocês podem ser os próximos É só realmente observar o padrão Eu não sei e saiba o que falar de forma de crítica construtiva Eu sempre tento trazer algo benéfico pros dois lados Mas isso aqui Mano, isso aqui me deixou muito triste mesmo Eu nunca tinha visto, sinceramente, tanta maldade em um lugar só Sei lá, com o tempo as pessoas mostram o seu rosto realmente, né? Nem todas as máscaras ficam pra sempre Até a próxima e tchau Até a próxima e tchau